O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção É um orgulho estar aqui acompanhando a comemoração dos 105 anos e de quebra inaugurando também a Calçada da Fama. E a nossa Calçada da Fama é bastante pesada. Não só o início dos talvez maiores jogadores de futebol do mundo, mas também dando continuidade nos ídolos e eternizando os seus pés nessa calçada aqui na nossa casa. Para a gente é um tempo de orgulho, principalmente ter jogado no Santos Futebol Clube e ganhar tudo o que ganhou. Nós fomos muito felizes aqui. Eu acredito que o clube está feliz até hoje com a nossa presença aqui. Então às vezes a gente se encontra com uma alegria muito grande e viver e torcer para o Santos e até morrer. No mar é a história de um passado e um presente só de glórias nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte. A história da Futebol Clube foi criada justamente para resguardar os grandes ídolos que fizeram parte do nosso futebol, que foi o início de tudo isso. E ficamos muito contentes de estar participando dessa festa do aniversário do Santos, e homenageando esses cinco jogadores na data de hoje, mais os três que futuramente virão para a calçada da Pana. Poder manter a história de todos os jogadores para que as nossas crianças, os nossos futuros jogadores e o futuro do Brasil possam rever o que nessa história do futebol. Parabéns ao Santos, o time que me acolheu, que me deu projeção, que me levou à Copa do Mundo, que me levou a ser campeão mundial. E recebendo essa homenagem, é até difícil encontrar palavras para agradecer. É uma coisa fantástica, maravilhosa, porque muitos passaram por aqui. Infelizmente, nem todos vão ter esse privilégio. Eu sou um dos privilegiados. Fico muito grato a isso. Até me emociono com essa homenagem. Para representar tudo. De repente, eu estava ali sentado, até junto com um dos jogadores fantásticos do Santos, e nós estávamos recordando coisas de 20, 30 anos atrás. Eu acho que é uma coisa de Deus isso. Sabe, você, que nem eu, comecei no Juventus em São Paulo, na Varza em São Paulo, de repente eu caio aqui no Santos. Aliás, eu vim para cá em 61, tem um pouquinho de tempo que eu já estou aqui. E, de repente, você cruza com esses jogadores fantásticos, que o Santos sempre teve e tem, continua tendo, e aprende muito com esse pessoal. Então, a verdade, nós não somos amigos de jogar. Nós somos irmãos. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. É... Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Obrigado.